No português, temos um pequeno morfema formado de apenas um fonema, que acrescentamos a uma palavra para passá-la do singular para o plural. Barco, barcos. Mão, mãos. Em alguns casos, a raiz sofre halomorfia também, como em pão, pães. Ou a vogal temática pode sofrer halomorfia, aparecendo apenas no plural, como em nós, nozes. Em alguns casos, o próprio s sofre halomorfia ao não aparecer, como em lápis, lápis. Você pode ver mais detalhes sobre comportamento de morfemas em outro vídeo meu que saiu aqui no canal umas semanas atrás. A diferença entre singular e plural faz parte do que se chama de número gramatical, o qual pode ser definido como um traço gramatical que expressa distinções em contagem, ou seja, uma distinção em quantidade ou número de algo. Todas as línguas do planeta possuem alguma maneira de esclarecer se estamos falando de um ou mais itens, se necessário. Mas para que uma língua seja considerada como tendo um número gramatical, ela precisa marcar uma distinção de número morfologicamente, ou seja, por morfemas flexionais ou derivacionais. Em línguas indo-europeias, em geral, os substantivos são marcados como singular e plural, e palavras que acompanham o substantivo, como determinantes e adjetivos, também marcam o plural. E, frequentemente, o verbo flexiona no plural também, de acordo com o sujeito. E predicativos também concordam em número com o substantivo. Ou seja, existe concordância na flexão. A noção de singular e plural está atrelada ao gato, mas todas as palavras da frase se modificam de acordo com o número do substantivo. No grego, vemos a mesma coisa. Mas existem diferentes casos. No inglês, os únicos determinantes que marcam o número são os demonstrativos. E adjetivos nunca marcam. As línguas bantas também fazem concordância massiva de número, como no Swahili. . Perceba que o substantivo em si, , que significa gato, não possui marcação de singular e plural, mas as outras palavras na oração sim. Assim como o gênero, que discuti num vídeo recente, o número não precisa ser marcado morfolasticamente no substantivo em si, mas precisa ser marcado em pelo menos algum modificador do substantivo. Existem muitas línguas em que o plural só é marcado no substantivo se não houver um determinante que já marque o plural. Veja o húngaro como exemplo. . O gato preto parecia cansado. . Os gatos pretos pareciam cansados. Perceba como a palavra , recebeu a marcação de plural, e o mesmo aconteceu com o verbo . Agora veja a frase . . Os dois gatos pareciam cansados. Como o uso do numeral , deixa claro que se trata de mais de um gato, não se marca o plural no substantivo e nem no verbo. O mandarim é uma língua que não marca o plural mesmo. A frase . Pode significar tanto . O gato preto parecia cansado quanto . Os gatos pretos pareciam cansados. Línguas analíticas tendem a não marcar o plural. Isso é muito mais comum em línguas sintéticas. Mas existem línguas sintéticas que também não possuem plural, como o japonês. Aqui . 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 os gatos pretos pareciam cansados. E a mesma coisa ocorre no Indonésio, onde kutin hitamitu tampak lalá significa de novo a mesma frase o gato preto parecia cansado ou os gatos pretos pareciam cansados. O Indonésio pode marcar o plural de forma facultativa por reduplicação, ou seja, repetindo a palavra a ser pluralizada. Assim, kutin kutin hitamitu tampak lalá seria os gatos pretos pareciam cansados, enfatizando que os gatos estão no plural. Mas essa marcação não é obrigatória e nem é possível para todas as palavras. A reduplicação pode passar a outra ideia dependendo do contexto. O japonês também possui um morfema que meio que marca o plural, tachi. Então eu poderia dizer koroneko wa tachi wa tsukareteiru yoda para os gatos pretos pareciam cansados mas esse uso de tachi não é exatamente um plural. Além disso ele só pode ser usado com seres animados como pessoas e animais. é muito mais comum com pessoas que animais. Eu posso dizer sensei tachi wa tsukareteiru yoda os professores pareciam cansados mas eu também posso usar tachi depois o nome de uma pessoa como tanaka tachi wa tsukareteiru yoda mas isso não significa os tanakas pareciam cansados e sim tanaka e os outros pareciam cansados ou o grupo de pessoas com o tanaka parecia cansado ou seja, não é um plural propriamente dito esse morfema indica um grupo do qual o substantivo em questão faz parte até agora os exemplos mostrados aqui foram considerando uma representação que diferencia a noção de um item, o singular, de vários do plural. Mas existem diversas outras formas de abordar a questão de número a gente já vai falar delas mas antes disso eu venho como sempre pedir pra você considerar a possibilidade de contribuir pra manutenção do canal uma forma de fazer isso é se tornando um membro aqui pelo youtube. São três níveis de membros que você pode escolher e além de me ajudar a seguir produzindo conteúdo você tem algumas vantagens como forma de agradecimento. independente do nível você tem acesso a emojis exclusivos e selos de fidelidade além de ter minha prioridade na resposta a comentários deixados no canal e a possibilidade de realizar consultoria comigo por e-mail ou whatsapp para assuntos como taxonomia e conlengs. Com níveis um pouco mais altos você tem mais benefícios ainda como a possibilidade de participar de grupos de whatsapp comigo e outros apoiadores ou acesso a conteúdo exclusivo seja ele de minha produção ou todo o material que uso para a produção dos vídeos como livros e artigos científicos. Vale muito a pena e o valor para ser membro nem é tão alto assim vai? te espero por lá agora vamos voltar ao número apesar de distinção entre singular e plural ser a princípia mais comum pelo mundo existem diversas línguas que fazem uso de outras estratégias talvez a mais famosa seja aquela que considera três números diferentes singular, dual e plural nesse caso, dual é uma marcação morfológica para marcar exclusivamente a presença de dois itens um par singular então indica um item dual indica dois itens e plural indica mais de dois itens o árabe é uma língua que possui esse tipo de organização veja essa frase o gato está cansado os dois gatos estão cansados a gente não precisa usar a palavra para dois na frase pois a terminação já indica que são dois itens que a palavra está flexionada no dual os gatos estão cansados implicando a existência de mais de dois gatos o grego antigo também possui uma divisão em singular, dual e plural o gato dorme os dois gatos dormem os gatos dormem o dual era o número presente no proto-indo-europeu mas infelizmente desapareceu de quase todas as línguas indo-europeias modernas em baiço encontramos quatro números diferentes geral, singular, palcal e plural o geral é uma forma indefinida sem deixar clara a quantidade da coisa por exemplo luban significa leão ou leões sem deixar claro quantos são lubantiti significa leão, apenas um lubandja significa poucos leões o palcal indica uma quantidade acima de um, mas não muito grande lubandja significa muitos leões sistemas ainda mais complexos, que incluem mais números ocorrem em algumas poucas línguas mas são sempre limitados a pronomes apenas nenhuma língua do mundo parece incluir mais de quatro números em substantivos em siar, por exemplo, pro pronome ele temos quatro números i, ele dirau, eles dois diat, eles poucos dit, eles muitos já em lihir temos cinco números e, ele dul, eles dois dietol, eles três o que se chama de trial diehet, eles poucos e die, eles muitos outras línguas apresentam outro fenômeno interessante relativo a número com a presença de algo que se chama singulativo nessas línguas existem palavras cuja forma básica é considerada um plural ou um coletivo e a partir dela se flexiona uma forma no singular em galês, por exemplo a palavra kleir significa moscas no plural mesmo o número dela é plural para nos referirmos a apenas uma mosca no singular dizemos kleiran dizemos que kleiran é o singulativo de kleir em maltesa é igual só que diferente a palavra dubin significa moscas como um coletivo se referindo a um conjunto de várias moscas mas a palavra funciona como um substantivo no singular mesmo a partir dela temos dubina, mosca o singulativo do coletivo mas também temos a forma dbiben que significa moscas também como o plural agora nesse caso causando concordância com o plural em verbos aditivos e tal essa é só uma palinha de toda a diversidade de formas de marcar número em línguas pelo mundo existe muito mais do que isso e quem sabe um dia eu aborde mais detalhadamente algum ponto específico desse assunto mas para isso acontecer o canal precisa do seu apoio além de se tornar um membro aqui pelo youtube você também pode ajudar o canal pelo apoia.se os benefícios são praticamente os mesmos escolhe o que for melhor para você caso queira se tornar um apoiador outra forma de apoiar o canal é fazendo doações espontâneas via pix meu muito obrigado a todos que já contribuíram com o canal e você sempre pode ajudar o canal de graça com seu engajamento para impulsioná-lo no algoritmo deixe o seu like, inscreva-se e ative as notificações comente aí embaixo e compartilhe o vídeo com seus amigos e até seus inimigos e me segue também no instagram obrigado e até mais tchau